Essas acordes, essas acordes, e fá maior, né? Então, vamos pra ré bemol, mas aí eu fazia o retardo, que era o lá bemol menor. Se você, eu já fazia, se você disser, eu dava um ré menor, eu fazia com a nona mental. Eu dava mais uma quinta, uma quarta aumentada, e era muito, eu era, eu era, não, eu sou assim. Aí, se você disser, que eu desafio, quem não canta assim, não tem mais o que parar. A mulher, a mulher, a mulher, o contrabaixista, os contrabaixistas, a maioria ficava dando pra mão esquerda, né? Aí, eles também faziam, eu, o contrabaixo fazia, eu vou acompanhar como é, né? Se você disser, que eu desafio, meu amor. Aí, o contrabaixista, é, quando eu fazia, se você disser, que eu desafio, meu amor. Aí, o contrabaixista dava lá bemol, o contrabaixista, desligado, dava sol, aí ficava. Dizia, bicho, que os contrabaixistas daquela época, tinha mania de tocar, olhando pra mão esquerda do pianista. Sabe como é? Aí, comigo, ele se machucava, porque a minha mão esquerda deixava o contrabaixo tocar, e eu tocava com uma outra inversão, na mão esquerda mesmo. Eu não usava os baixos, como eu não uso pra tocar com o contrabaixo. O contrabaixo, que não tiver, não se ligar mesmo comigo, ele vai, realmente, vai ficar na trave a vida toda. Bom, eu vou tocar, vou tocar. Eu sempre ensaio, eu tenho umas músicas em casa pra tocar, e eu costumo esquecer mesmo, sabe? Meu filho, pode tirar a sombra do teclado, senão eu não toco decorado quase nada. Então, obrigado. Aplausos pra Luz. Põe aquela azul também, misture comigo. Azulzinha. Aquela branquinha que tava da hermética, bem hermética. Isso, obrigado. Agora, agora... Ou, chegando, menino bundanado. Agora eu tô vendo. Tô vendo. Obrigado.